Primeira gravação após término tem Lucas Lima emocionado e Sandy mais controlada. Casal gravou o programa Altas Horas e não deixou de comentar o divórcio. Sandy e Lucas Lima se encontraram pela primeira vez após o anúncio de divórcio. O ex-casal gravou o programa Altas Horas na Globo na última terça-feira, 26, e comentaram o fim do relacionamento. Ao todo, eles ficaram juntos por 24 anos e são pais de Tel, de 9 anos. Segundo o jornal Extra na gravação, Sandy e Lucas fizeram questão de dizer que estão bem e que a decisão do término não é recente nem impulsivo. Segundo os dois, o término não é recente e decidiram contar agora, pois estavam preparando o filho para este momento. Durante o programa, o ex-casal se emocionou e comoveu o público. Noelle, mãe de Sandy, por sua vez, chamou a atenção não expressar emoções na plateia. Eles ainda cantaram a música Areia, canção que gravaram juntos, em 2018. Eles ainda chegaram a se abraçar no palco do programa. Os fãs presentes que não puderem gravar nenhuma cena do que acontecia, relatam que o músico ficou com a voz embargada em diversos momentos. Segundo relatos, Sandy conseguiu conter mais as emoções. No Instagram do fã-clube da dupla Sandy e Junior, denominado Eternus, há relatos de que os dois interagiram naturalmente por diversas vezes, inclusive durante os intervalos, para falar sobre arranjos musicais. Sandy teria até pedido um feedback sobre uma das músicas que cantou. A música Me Espera, que fala sobre fases difíceis em um relacionamento, foi cantada com Tiaguinho. Além do ex-casal, também estavam na plateia o pai da cantora. Noelle e Chororó estavam tranquilos durante todo o momento, a ex-sogra de Lucas conversou bastante com ele durante a gravação. A música Me Espera, que fala sobre fases difíceis em um relacionamento com Tiaguinho.